Cumprimento a presidente Mirim, Ariane Daniele de Lis de Freitas, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, aos meus colegas vereadores e vereadoras Mirins, ao público que aqui nos prestigia, mães, em especial a vereadora Mirim Suplente, Blenda, aos internautas e os que nos acompanham pela TV Legislativa, a todos um bom dia. De origem oriental, usado para fumar tabaco aromatizado, o narguilé é usado em vários países do mundo. No Brasil, não é diferente. Podemos considerá-lo uma sensação entre jovens de várias idades. Seu uso, indiferente das drogas e cigarros, oferece muitos riscos à saúde. Há quem diz que seu uso por cerca de 20 a 80 minutos é o equivalente a fumar sem cigarros. Muitos estudos associam o uso do mesmo a doenças na gengiva, câncer no pulmão, doenças respiratórias e também pode causar a dependência por parte dos usuários, devido ao fato de a nicotina estar presente em grande quantidade. Muitas pessoas são contrárias à ideia de que ele faça algum mal, pois como a fumaça passa por um líquido, ela seria filtrada, estando livre de todas as substâncias que poderiam fazer algum mal, inclusive a nicotina. Em parte, é verdade, a água filtra a fumaça, mas não totalmente, pois nela ainda estão presentes várias substâncias, além da nicotina, que, como já citado, podem causar a dependência. O Ministério da Saúde revela dados que mostram que mais de 212 mil brasileiros usam o narguilé, sendo 46% dos usuários concentrados no sul do Brasil. Talvez muitos de nós tenhamos colegas ou até mesmo amigos que façam o uso do narguilé. Por isso, devemos estar atentos às consequências que o uso do mesmo nos traz. E, principalmente, não cedermos às influências e alertá-los também. Não se esqueça que você pode estar salvando uma vida por meio de uma simples atitude. Aproveito também para citar que os malefícios das drogas psicoativas, pois podemos intitular como droga qualquer tipo de medicamento, o álcool, o cigarro, e por aí vai, desde que causem alguma reação psicológica ou física. Parabenizo você pelo seu discurso. Gostaria de cumprimentar que o hábito de fumar, se começado desde cedo, tem uma consequência grave para o resto da vida. Tem um parente que começou a fumar com 14 anos e não parou até hoje. E a família inteira tem medo do que aconteceria quando ele tivesse 60, 70 anos, porque estaria mais propenso a ter câncer. E isso inclui tanto o fumo quanto o narguilé. Isso é um apelo aos jovens e aos adultos que já passaram por isso. Obrigada. Como a vereadora Mirim Olga citou, eu também tenho amigos que utilizam drogas ou o narguilé. e é uma coisa preocupante. Porém, se a gente tentar alertá-los, eles não vão nos dar ouvidos. Vão dizer que é tudo besteira na minha cabeça. As drogas psicoativas são substâncias que podem ser sintéticas ou naturais. Que através da inalação, absorção por parte da pele, injeção ou pela ingestão, causam efeitos no cérebro, desequilibrando e fazendo reagir. O que leva uma pessoa a usar drogas? Bom, isso se deve a vários fatores, os quais podem ser a curiosidade, influência dos amigos, depressão e etc. Podemos considerar a droga, uma droga a cola do sapateiro. Sim, algo feito para nos proporcionar certa facilidade, se torna um mal tão grande em mãos erradas. Ela pertence ao grupo das drogas inaladas, sendo a quarta mais utilizada no Brasil. Esses efeitos são geralmente a excitação que pode ser acompanhada de alucinações. As consequências da inalação são muito variadas, podendo chegar até a morte súbita. Há vários outros tipos de drogas, como a maconha e o crack, que têm seus efeitos colaterais. E segundo alguns estudos, ela pode ser utilizada na medicina. Contudo, deixo a vocês a seguinte mensagem de Kurt Cobain. Todas as drogas são uma perda de tempo. Elas destroem sua memória, seu respeito e tudo o que tem a ver com a sua autoestima. Elas não são boas de forma alguma. Obrigada. Tchau. Tchau.